Poemas cantados, ele pegou uma poetisa portuguesa da década de 20, ela faleceu em 1930, então pegou os poemas de 1916, se não me engano a primeira foi, vejam vocês de 16, e musicou, e fez um trabalho belíssimo aqui, em homenagem a essa poetisa que foi maravilhosa de Portugal, que é a cor bela espanca, que trabalho bonito que você fez, é claro que não trabalha danado, você musica, música por música, depois você repite, eles acompanham você no disco também? É, acompanha, o Michel que está tocando aqui pela primeira vez com a gente, mas já está escalado com o disco, eu já falei para ele que já está escalado, e a gente usou muito o Estreito Herudito, o disco porque eu achava que a poesia de Florbella, por ser uma poesia densa, uma poesia melancólica, falava dos sentimentos comuns a todos nós, mas com uma genialidade ímpar, eu achava que esses poemas pediam uma coisa desse porte, uma coisa mais assim, até medieval às vezes, como o Sarrão de Guerrante, de joelhos, por exemplo, e achei que esses instrumentos erudidos dariam esse toque que a poesia pedia. Eu acho que ela falava com uma naturalidade muito intensa sobre esses sentimentos tão comuns a gente, mas ela escrevia também uma coisa muito biográfica dela, todos esses poemas, na maioria são retratos do que ela passou em vida. Ela teve uma vida tumultuada, ela teve um contato... É, exatamente, muito sofrido, muito sofrimento em todos os aspectos, tanto amoroso, financeiro, pessoal... Como é que pode um jovem, de repente, nos anos de hoje, fazer, se preocupar em fazer música para uma poetisa, você vê que ela é marcada nas poesias, um crime sem explicação no momento, né? Porque aí você pegar um compositor, pegar uma letra, um poeta brasileiro, e tal, é tudo bem, mas você tem que buscar uma poetisa portuguesa, e fala com você, se mexe, eu percebi o que você escreve, né? Aquela fala que eu falei aí da tua mãe, né? É, foi aquele texto que a minha mãe escreveu, sempre a atenção nenhuma me deu de presente aquele texto, e eu, sem ela saber, incluí no encarte do computador, por exemplo. Foi exatamente, foi muito bom mesmo. Vamos fazer mais uma dela? Julgas que eu não sei, que tu mentes, quando o teu doce olhar pousa no ver, Pois julgas que eu não sei, que tu sentes, Qual a imagem que há o verbo, o peito teu, Ai, se eu sei, meu amor, eu venho em instinto, O sonho da fé, a realidade, Não palpita de amor um coração, Que anda vagando em ondas de saudade, Não palpita de amor um coração, Que anda vagando em ondas de saudade,